O vice-governador Rodrigo Garcia assinou nesta quinta-feira um contrato de sessão de espaço para a criação de um centro de treinamento e convivência que vai formar a primeira equipe olímpica de breaking no Brasil. A prática se tornou modalidade olímpica e será disputada nos Jogos de Paris em 2024. Então nós vamos combinar num sábado de manhã, dia 16 de abril, nós temos que estar aqui de volta fazendo a inauguração junto com todos que estão aqui presentes, desse espaço que vai ser fundamental para estimular o esporte, para estimular a cultura e o lazer, para que a gente possa ter mais adeptos do breaking aqui no Brasil. O novo centro de treinamento será instalado no entorno da estação Capão Redondo até abril de 2022 e terá mais de 3 mil metros quadrados com espaços para treinamento e atividades de cultura e lazer. Obrigado. 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 Obrigado.